Uma fotografia com pouca roupa é sempre a garantia de muita gente a fazer gosto, mas não é qualquer mulher que se pode mostrar assim, nem qualquer uma que chega a milhões de seguidores e que arrasta marcas e capital. Sim, porque acima de um certo patamar, os fãs numa rede social representam muito mais que apenas fama. No Instagram, os números são astronómicos, 33 milhões são os que não perdem uma fotografia de Kendall Jenner, 19 anos, cara e corpo das casas Givenchy, Chanel ou Balmain. Em 5º lugar, nesta lista está uma veterana, Giselle Bundchen, retirada dos desfiles, mas dada a quase 6 milhões de fãs. Depois há Adriana Lima ou Alessandra Ambrósio e em 10º a ex-namorada de Cristiano Ronaldo, ou melhor, a modelo russa Irina Schaik, seguida por quase 3 milhões e meio de pessoas. Se acha tudo isto um absurdo, talvez tenha alguma razão, se acha que as redes sociais são as novas ferramentas de marketing, também está correto. At least we still don't know.